Olá pessoal, olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal que se chama Teverem. No vídeo de hoje vamos começar uma série de vídeos, uma série de vídeos para vocês aprenderem sobre os substantivos, adjetivos e verbos cognatos. Talvez você se pergunte o que é cognatos, o que é substantivo, adjetivo e verbo cognatos. Verbos cognatos, então antes de falarmos sobre esses cognatos devemos ter uma introdução sobre o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo e talvez o que é adverbios. Então, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o que são substantivos. Talvez você saiba o que é um substantivo, para que serve, mas vamos falar um pouco mais a respeito dos substantivos. Neste primeiro vídeo da série, observem que aqui no vídeo está diferente. O modelo aqui está bem organizado, o PDF, a câmera e você viu que tem aí contagem de inscritos. Essa contagem está em tempo real, em tempo real. Estamos com 1.782 inscritos. Se por acaso, neste momento que estou gravando o vídeo, alguém se inscrever no canal, essa contagem vai mudar, ok? Então é para motivar vocês a se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, para que esse canal continue crescendo e eu possa continuar melhorando os conteúdos, fazendo novos vídeos, melhorando mais e mais os conteúdos para vocês aprenderem português gratuitamente, ok? Então, estamos lá, vamos lá, deixa o like, deixa o comentário, inscreva-se. E, primeiro, substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. São, ok? Vamos aqui, é... O que são? São formas de classificação marfológica das palavras. Se você não sabe o que é marfologia, marfologia é o estudo das palavras, ok? É o estudo que fala a respeito da... Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, que fala a respeito de todas as classes gramaticais, ok? É o estudo, é como eu organizo a frase, ok? Quando eu escrevo uma frase utilizando artigo, substantivo, preposição, verbo, adjetivo, aquela construção ali faz parte da marfologia, porque eu sei como escrever corretamente por causa da marfologia. A marfologia me faz entender como escrever corretamente e como utilizar cada classe gramatical de maneira correta. Então, aqui, correspondem a quatro classes gramaticais fundamentais na estruturação frásica. Então, substantivo, adjetivos, verbos e advérbios são quatro classes gramaticais muito importantes para você criar uma frase e para você falar perfeitamente, ok? Então, só que hoje vamos falar a respeito do o que são substantivos. Aqui diz, substantivos são palavras que nomeiam... Nomeiam o quê? Quer dizer, o quê? Nomeiam é que dá nome, ok? Dá nome a algo. Dá nome ao quê? A seres, ok? Seres, lugares, sentimentos, noções e até mesmo qualidades. Então, para falar a respeito de substantivo, é você pensar no nome de algo. Tudo que existe no mundo tem um nome. Você chama o objeto, a pessoa, o ser, o lugar, pelo nome. Aquele nome que aquele objeto tem é o substantivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o computador. Computador é um substantivo, porque é o nome do aparelho. A câmera, que eu estou utilizando a câmera. Câmera é um substantivo, porque é o nome desse objeto, desse aparelho, ok? Tudo que tem um nome é um substantivo. Então, os substantivos... O substantivo é a classe gramatical. Eu posso dizer que é a fundamental para eu criar uma frase. Porque, muitas vezes, eu começo uma frase pelo substantivo. Por quê? Porque eu pego o substantivo, depois falo como ele é, ou falo o que o substantivo vai fazer, ou o que fará. Então, substantivo, tudo aquilo que tem um nome. Tem um nome é um substantivo. Não vamos falar sobre as classes dos substantivos. Que tipo de substantivo é? Se é abstrato, simples, concreto, derivado, não. Não vamos falar da classificação dos substantivos. Vamos falar apenas o que são os substantivos. Você já aprendeu. É tudo que tem nome é um substantivo. Agora, vamos a alguns exemplos. Temos aqui três exemplos. O cachorro pequeno latiu alegremente. Olha só. Aqui, algo que tem um nome é esse ser aqui, este animal, cachorro. Se esse ser, esse animal, tem um nome, é cachorro, é o substantivo. Substantivo, cachorro. Cachorro é o nome daquele animal. E a frase diz, o cachorro latiu alegremente. Olha só como eu falei. O substantivo, ele começa muitas vezes a frase, porque eu falo algo a respeito desse substantivo. Aqui eu estou falando o que o cachorro fez. E olha que eu utilizei um adjetivo, o cachorro pequeno. Quando eu utilizei o adjetivo pequeno, eu estou pondo uma qualidade nesse substantivo. O substantivo é pequeno. O cachorro é pequeno. E também eu tenho o verbo latir, que é aquele som que o cachorro faz. Eu não vou imitar, mas eu vou pôr aqui, tipo uau, uau, uau. Esse é latir. E aqui o verbo latir. Ops, deixa eu mudar a cor. Verbo latir. Então, o cachorro latiu. Agora, eu utilizei um verbo para falar que ação o substantivo cachorro praticou. Ele praticou a ação de latir. Aquele barulho, aquele ruído que o cachorro faz, né? Então, o substantivo foi a base da frase, da oração. Cachorro pequeno, adjetivo. Cachorro latiu. A ação que ele praticou. E temos aqui um advérbio de intensidade. O advérbio alegremente. Cachorro pequeno latiu. Alegremente. Aqui, esse advérbio é simplesmente para dar intensidade, né? Na forma que ele latiu. Ele latiu alegremente. Então, ele praticou a ação de latir e latia alegremente. A ação foi divertida, foi alegre. Intensifica a forma que ele latiu. Agora, temos aqui, no segundo exemplo, o substantivo bicicleta. Por que é um substantivo? Porque nomeia aquele meio de transporte. Nomeia o meio de transporte bicicleta. É o nome do meio de transporte. Então, aqui, o substantivo ficou quase no final. Porque ele pôs o verbo no começo. Pedalei, né? Vamos aqui. Verbo pedalar. Pedalar. Como você utiliza a bicicleta. Pedalei. Verbo. Então, a pessoa utilizou a bicicleta e ele pedalou, né? Pedalei no passado. Pedalei e depois utilizou o advérbio rapidamente. Pedalei rapidamente. Ele pedalou a bicicleta rapidamente. Advérbio intensificando a forma que ele pedalou. Rapidamente. Ok? Pedalei rapidamente na minha. Essa parte aqui, na minha. Aqui, na. É a combinação, né? É a contração de preposição em, mais o artigo a, na. Minha. Aqui é um pronome possessivo. Minha. Não estamos falando de pronomes possessivos. Nem tão pouco de contrações. Então, essa parte vermelha é para uma outra aula. E o adjetivo foi o adjetivo azul. Bicicleta azul. Então, o substantivo, mas em tudo isso, o substantivo foi a base. Porque ele pedalou a bicicleta. Ele pedalou a bicicleta rapidamente. E a bicicleta é azul. O substantivo foi a base da frase, da oração. Mesmo estando quase no final da oração. O último exemplo. Agora, ele utilizou o advérbio de intensidade no começo. Vamos aqui, a cor azul, para os advérbios. Amedrontadamente. Olha que palavra grande e difícil. Amedrontadamente. Quer dizer, isso aí que significa com medo, né? Um medo bem assim. É um medo gigantesco. Com bastante medo. Amedrontadamente. Estava com bastante medo. Amedrontadamente, o substantivo aqui é filme. A base, né? Porque vamos falar sobre o filme. Filme, que é película em espanhol. Amedrontadamente, vimos. O verbo aqui, vê. O erro verde. Vimos. Vimos o filme. Amedrontadamente, vimos o filme. O que é aquele aqui é um pronome demonstrativo. Não vamos falar de pronomes demonstrativo. Vermelho. Filme assustador. E esse assustador, aí, é o quê? É um substantivo, um adjetivo. É um adjetivo, porque está falando sobre o filme. O filme assustador. Vamos pôr na cor amarela, sim? Não, na cor rosa. Filme assustador. Até o fim. Então, novamente, eu estou falando sobre o substantivo, o filme. O filme é o quê? Assustador. Adjetivo. O que é o substantivo? Filme, o quê? Vimos o filme. Amedrontadamente, vimos o filme. Então, observa que sempre a oração, eu utilizando adjetivo, adverbio, verbo, sempre eu vou falar algo a respeito do substantivo. Por isso que eu sempre falo, o substantivo é a cabeça da oração, porque é dele que você vai falar algo, ok? Então, basicamente, esta era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, ok? Então, foi a primeira aula dessa série. Na próxima aula, vamos falar sobre os adjetivos de forma mais profunda, para depois vocês aprenderem sobre os substantivos, adjetivos, verbos e, possivelmente, advérbios cognatos, porque essa série tem a ver sobre esses cognatos, que é algo bem legal, ok? Então, se você gostou, já sabe. Vamos ver aqui se aumentou os escritos, enquanto estávamos tendo a aula. Espero que não, continuamos com 1782. Quem sabe na próxima aula, enquanto estamos tendo a aula, a quantidade de escrito aumente. Então, é isso. Tcheveri é tcheveri, tcheveri é tcheveri. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri